Minha gente, olha, eu conheci o seu Raul, um três-lagoense que morou no Iraque e lá ele se apaixonou por uma tal de tamareira, que dá o fruto à tâmara. Sim. Aqui em Três Lagoas não existe nenhum registro de uma tamareira que deu fruto. Ela é uma palmeira bonita, grande, robusta, vistosa, né? Mas o fruto dela é muito difícil porque ela é uma árvore centenária, ela demora muito pra dar fruto. E o seu Raul esperou, minha gente, e cuidou, e cevou, e regou, e não deixou ninguém arrancar essa tamareira por 34 anos. Até que em 2021 pra 2022, já na virada de ano, a tamareira deu fruto. Gente, mas é uma felicidade muito grande. Pensa só. Então, eu te convido, Mário Verdã, e a todo mundo em casa pra conhecer a história do seu Raul. Pensa numa história de persistência e de que... uma baita lição, né? Não, super, 34 anos. 34. Roda a matéria aí que tá demais. Quantos anos você seria capaz de esperar pra ter um desejo realizado? Um ano? Dois anos? Cinco anos? Dez anos? O seu Raul esperou 34 anos. Na década de 80, o seu Raul foi com a família para o Iraque a convite de uma empresa para trabalhar na construção de rodovias, ferrovias e até canais de irrigação. Entre idas e vindas, acabaram ficando por lá quatro anos. Além das fotos e muitas lembranças, seu Raul trouxe na bagagem seis sementes de tamareira. Mas somente uma chegou no Brasil. O senhor tava com quantos anos quando foi trabalhar fora do Brasil, quando o senhor foi pro Iraque? Tinha 33 anos. 33. 33 anos. O senhor Raul foi justamente lá, no país do Oriente Médio, que o senhor então se apaixonou por uma planta. Eu sempre fui, quando eu era menino, quando eu era rapaz, meu pai era lavrador, né? E a gente tocava roça e tudo e coisa tal assim, né? Mas depois a gente esqueci de tudo, porque eu fui trabalhar em obra e coisa tal, mas eu trouxe a semente, falei, vou levar a semente pra poder plantar lá, ver quem tá, né? Foi isso que deu essa intenção de eu trazer. Agora sim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim então. Eu tô curioso pra conhecer essa planta de perto. O senhor me leva lá? Aonde? Lá na planta lá. Aqui? É. É. Pode ser? Pode. Há quatro anos, o seu Raul perdeu a visão após o deslocamento de retina decorrente da diabetes. Mas isso não segura o mestre de obras aposentado que conhece cada palma da propriedade rural onde vive com a família. E é ele mesmo que faz questão de me guiar até o local onde em 1987 plantou a única semente de tâmara. O pé da tâmara, ele é alto, ele chega a pé de tâmara de 18 metros, 15 metros, 18 metros de altura. Que eu conheci muito lá na região lá do Iraque, lá onde eu trabalhei, onde eu trabalhava, sempre passava perto, tinha muita tâmara, sabe? Essa daqui tem pouco mais de 5 metros e um feito inédito pra nossa região. Olha ali ó, tá vendo? Entre uma folha e outra, um cacho carregado com fruto. Pra gente ter uma dimensão da raridade disso acontecer por aqui na costa leste do estado do Mato Grosso do Sul, uma breve pausa no nosso bate-papo com o seu Raul. Aguenta aí. Olha só o que o biólogo Flávio Fardim tem a dizer sobre isso. O primeiro lugar que se tem um clima propício é no Nordeste, por quê? Justamente o Nordeste, ele tem uma condição de clima mais parecido do local em que essa espécie ocorre de forma nativa, que é ali o norte da África, que são regiões mais secas, o Oriente Médio. Então no Nordeste o pessoal acaba tendo alguns plantios extensivos que não ocorrem aqui no Sul, porque o sujo é um pouco mais úmido em relação ao Nordeste. Então lá você tem a condição ideal, que é parecido com o local de origem da fruta. Então na região do Sul do Brasil não é comum se ver então plantação de tamara, de tamareira, né? Sim, eu dei uma pesquisada, não vi nenhum tipo de plantio dessa planta na região do Sul do país. Eles acabam cultivando ela para fins ornamentais, porque é uma palmeira muito bela. Tem uma copa bastante bonita, é uma planta bastante resistente, então acaba cultivando para fins ornamentais mesmo. Viu só, minha gente? E foram 34 anos para a tamareira dar o primeiro cacho. E somente por uma junção de fatores que isso foi possível. A estiagem, as altas temperaturas que nós tivemos nos últimos dois anos e a propriedade da planta. Por ser uma árvore centenária, somente agora ela teria alcançado a maturidade. Senhor, vou confidenciar um negócio para o senhor aqui. A tamareira, ela levou 34 anos para dar fruto. O senhor ficou esperando esse tempo todo. Você sabia que o tempo que levou para a tamareira render um fruto é o que eu tenho de idade, é o que eu tenho de vida. Sim, sim. Você viu o tanto de muda que ela tem ao redor? E aqui ela tem aquele monte de muda ali. Se você chegar a cortar, tirar aquelas mudas e mudar elas, elas vão pegar também. Eu creio que ela vai pegar também. Se tirar com um jeitinho, dá para fazer outro prantinho. O senhor tem noção que quando o senhor plantou essa tamareira aqui eu não era nem vivo? É, sim. Sim. Você está com com equidade hoje. Estou com 34. É a idade da tamareira. É, idade da tamareira. Lembra que nós falamos que o senhor Raul enxerga pouquíssimo ou quase nada? Não ver o cacho da tamara não tira a alegria desse homem. Só o fato de saber que mesmo depois de tanto tempo a planta que ele cuidou, cultivou, rendeu frutos, já traz uma satisfação imensa para esse aposentado. Tem a falta da minha visão, mas eu só de eu estar conversando contigo aqui, eu estou sabendo tudo o que está acontecendo. O senhor não enxerga, mas sente, né? Não, eu sento, não é mal. E o que eu, eu sou um profissional que eu nunca esqueci o que eu sei. Nada, nada, nada. Então é, eu tenho minha cabeça muito bem, muito bem tratada, muito bem colocada. Olha, deixa eu só destacar aqui que essa relação do senhor com essa tamareira é uma baita de uma lição, sabia? Para muita gente que está acompanhando a gente agora, porque mostra persistência, mostra carinho, amor pela planta também. Mas principalmente, né? Principalmente que não vale a pena desistir do que a gente acredita, né? Não, não, não deram, não. O que você pensar na cabeça, você nunca desistir. Desistir, não. Você sempre vai ampirear, mas você vê se você chega mais no final. Entendeu? Não pode desistir das coisinhas à toa. Não pode desistir das coisinhas à toa. Não pode desistir das coisinhas à toa.